O exército russo bombardeou novos locais em Kiev, a capital da Ucrânia, e o jornalista Roberto Cabrini está em um dos alvos que foi destruído recentemente. Cabrini, boa tarde para você. Já se sabe o número de vítimas fatais nesses ataques? Olá, Mariana. Um dia muito difícil, um dia muito complicado aqui em Kiev, a capital da Ucrânia. Hoje em dia fala-se que pelo menos duas pessoas morreram, são os dados preliminares que falam em duas pessoas que morreram. Mas essas explosões, esses ataques começaram logo no final da madrugada e se estenderam até o início da manhã aqui em Kiev. Nós estamos em um dos locais atingidos, em um dos alvos atingidos. Trata-se desse prédio residencial. Eu vou andar com o nosso cinegrafista Adrian Esteves e vocês vão ter uma dimensão melhor dos estragos que foram produzidos aqui. Parte desses ataques foram produzidos pelas baterias, pelos ataques de artilharia e outros por foguetes. Aqui, pelas informações preliminares apontadas, um foguete foi interceptado pelas baterias antiaéreas da Ucrânia e esse foguete acabou caindo aqui e mesmo assim produzindo todo esse estrago. Aqui, pelo menos 200 flats e todos eles muito destruídos. Havia poucas pessoas que estavam aqui, já que a cidade foi esvaziada, as pessoas têm partido. Veja só, veja só quanta destruição. É uma imagem realmente muito difícil para nós, principalmente quando nós lembramos que mais de 4 mil civis já morreram desde que a guerra começou. Estamos no 20º dia e essa destruição vai se estendendo porque quando esses foguetes explodem, eles produzem ondas e essas ondas produzem deslocamento de ar, um deslocamento de ar monumental. E esse deslocamento de ar monumental vai destruindo tudo que encontra pela frente. Vocês vejam nessas imagens como esse prédio foi destruído, 200 flats aqui, o trabalho de rescaldo está sendo feito nesse momento, mas a destruição, ela continua por outros setores, por prédios vizinhos. Nós vamos andando nessa direção e vocês vão ver que esse deslocamento de ar, ele produz muitos estragos, um raio bastante grande. Aqui, por exemplo, nós estamos, vejam só quantos estilhaços, quanta destruição nesses ataques que aconteceram. Foram 4 ataques, 4 ataques, 2 produzidos pelo fogo da atilharia e 2 produzidos por foguetes. Vejam só, olha só quanta destruição, as janelas, estilhaços, muito vidro aqui. Enfim, essas bombas, esses foguetes, quando explodem, produzem realmente uma série de destruição. E nós vamos ver agora que esses ataques não se resumiram apenas onde nós estamos. Pelo menos 4 deles foram registrados hoje aqui em Kiev. E eu estive em uma destruição muito importante, em um alvo muito importante, porque é onde funcionava uma fábrica, uma fábrica de armamentos na região central de Kiev, a capital da Ucrânia. Eu estive lá há poucos instantes e vou mostrar para vocês agora o momento em que eu passava pelo local e registrava os efeitos desses ataques da manhã e dessa madrugada, de terça-feira, aqui em Kiev. No final da madrugada, dessa terça-feira, começo da manhã, aconteceu uma série de ataques promovidos pelas forças russas. Estamos em um dos locais que foram afetados, vejam só, este prédio, esse conjunto residencial. Aqui havia pelo menos 200 flats, todos destruídos. Nesse instante está acontecendo o trabalho de rescaldo. Atrás de mim, você observa as forças ucranianas interditando o local. À minha esquerda, nesse prédio vermelho, funcionava uma fábrica de armamentos. Muitas armas são produzidas ali. E esta fábrica foi atingida nesse ataque. Atrás da fábrica de armas, um prédio de escritórios, que também foi atingido. Um ataque pesado que marcou esta manhã de terça-feira. O último balanço da ONU mostra que mais de 3 milhões de pessoas deixaram a Ucrânia desde o dia 24 de fevereiro. O nosso enviado especial, André Tau, está em Lviv. André, boa tarde. Mais da metade foi em direção à Polônia. Aliás, o premier da Polônia seguiu para Kiev, num sinal de apoio ao governo ucraniano, junto com outros líderes de países próximos. Bom dia, Sérgio, Mariana, a todos que nos acompanham no Fala Brasil. Exatamente 1 milhão e 900 mil ucranianos cruzaram a fronteira com a Polônia. E o que chama a atenção é que um dos locais que mais recebe e acolhe esses refugiados fica a 2 quilômetros de Auschwitz, o campo de extermínio usado pelos nazistas para matar mais de 1 milhão de pessoas na Segunda Guerra Mundial. Na época da Segunda Guerra Mundial, a Polônia era um país invadido pelos alemães. Agora, a Polônia é um país amigo da Ucrânia, que recebe justamente as pessoas que fogem da invasão russa na tentativa de sobrevivência. Outros países que fazem fronteira com a Ucrânia também recebem esse enorme fluxo de refugiados. Os principais são Hungria, Eslováquia, a própria Rússia, Moldávia, Romênia e Belarus. E países europeus que não fazem fronteira com a Ucrânia também se preparam e já começam a receber ucranianos que fugiram do país. Segundo a ONU, até o fim da guerra, 4 milhões e meio de ucranianos devem deixar a região. Sérgio, Mariana. Obrigada, André. A gente volta agora a falar com o nosso repórter Roberto Cabrini, que também está lá na Ucrânia, mas está em outras cidades, está em Kiev, na capital. Cabrini nos ouve. Daqui a pouco vai começar daqui a... Eu estou ouvindo nesse momento, estamos falando aqui ao vivo de Kiev. Estamos aqui com duas horas mais oito minutos. Hoje o dia está mais agradável, mais agradável apenas em termos de temperatura, porque é um dia muito triste, já que quatro ataques foram registrados. E uma informação muito importante é que vai começar a partir das oito horas desta noite, mais um toque de recolher. Esse toque de recolher vai ser o maior desde que a guerra começou, há 20 dias. Um toque de recolher de 35 horas, segundo informou o prefeito da cidade de Kiev, Vitale Clítico. Será, portanto, um toque de recolher que vai se estender por toda quarta-feira e só vai terminar na manhã de quinta-feira, já que as informações disponíveis aqui pelo Serviço de Inteligência da Ucrânia é que outros ataques devem acontecer da mesma forma que esses ataques foram registrados na manhã desta terça-feira. Logo de madrugada a gente ouviu uma série de explosões, quatro ataques e duas mortes já confirmadas. Voltamos com você, Mariana. Obrigado.